Oferta da semana, e oferta da semana todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço, tá violadaço. Galera, agradecer todo mundo e lembrar, né, todo mundo, que continuamos operando normalmente com a pesca aqui no Rio Grande, mesmo no período do defeso, né, com os peixes permitidos e nos locais permitidos. Como foi uma pescaria super divertida e gostosa com a dona Cleovania, minha esposa, né, na quarta é dia de peixe, você pode exercer o seu direito de pescar com a sua esposa, com a sua família, com o seu filho, com o seu amigo, né, devidamente usando máscara, se for um amigo, se for um desconhecido, se não for da família, né, ou bufe, né, pra evitar, né, várias outras coisas. E, é, aqui na parte de baixo também, como vai ser na dica de final de semana, você pode exercer o seu direito de pescar da ponte, o Mercino Penteado pra baixo, que liga Planura e Colômbia, também pode exercer o seu direito de pescar. Pousado em Ocorrama com vários casais lá, né, vão fazer uma pescaria divertida, o pessoal se reuniu e o Rodrigo adequou lá os quartos lá, devido a pandemia, com o distanciamento dos quartos, né, colocando normas e tá todo mundo lá se divertindo pra valer, vai pescar com os guias de pesca, vai capturar algumas curvinas, vão bater tucunarés, e isso aí, gente, continua, né, o novo normal continua aqui e a gente tá operando sim, né, com as pescarias, como vocês vão ver. É, vamos deixar de enrolação, o pessoal tá querendo oferta. Lembrando que devido ao período da Piracema, vou estender a super oferta, viu, gente? Ó, carretilha Akita da Sumax, aquela que o Piapar adora, gosta muito, né, uma carretilha que solta bastante, é, Dinha, custo-benefício muito bom, no site, né, no site, o pessoal vai comprar ela por R$ 180,00, R$ 180,00. Aqui na loja física R$ 195,00, continua a oferta aí pra vocês, né, da carretilha Akita. Essa aqui, vocês viram aí na quarta dia de peixe, quem não viu, Dona Cleovana se deliciando com essa carretilha M21 ou M21, como preferir chamar, tá na oferta no site R$ 159,00, aqui na loja R$ 169,00. Nós decidimos prolongar essa promoção no período da Piracema, pra ver se você consegue adquirir, né, essa carretilha com preço fantástico. Eu já vi essa carretilha aqui até R$ 300,00 em alguns sites aí, em outros lugares, viu, gente? Ó, R$ 159,00, R$ 169,00 aqui na loja, tá? Ah, Piapara, por que que no site tá mais barato que na loja? A gente tá fazendo essa promoção pro site, porque pra todo mundo também que tá acostumado a comprar no site, né, conhecer nossa página lá, conhecer o nosso site, ir lá visitar e ver que tem muitos produtos bons. É isso aí. Vamos lá. Galera, isso aqui eu não poderia... Aí, ó, como as coisas estão voltando ao normal. Como as coisas estão voltando ao normal. Não podemos nos desanimar. Para, half soft. Ó, todo mundo lembra dessa varinha, né? Aquela que desencaixa aqui. Tava sumida, todas essas varas não estavam tendo, né? Você encaixa ela aqui, o pezinho, e coloca ela aqui, ó. Pra quem vai viajar, pra quem gosta de pescar, mesmo, coloca ela aqui, encaixou, peixou, né? Mesmo quem vai pescar aqui perto, né? Essa vara tem uma facilidade muito grande de transporte, super resistente, né? E, ó, para, tá ruim de buraco. É, ação lenta na ponta, fibra, fibra maciça e carbono, deixando ela super leve, né? Deixando ela super light, como diz o pessoal aí, né? Uma vara sensacional, carretilha, né? Ah, peapara, posso botar molinete? Pode, mas os passadores dela, é bem próximos um do outro, vai segurar bastante linha, né? Indicada pra carretilha. Com o preço, né? O preço novo, mas... O importante é não deixar faltar produto, né? O preço dela, realmente, não está como estava antigamente, mas o importante. Quem adora essa vara aí, a moçada que pesca o Piauçu também, ó. Ó, vara Warzone, cara, ela voltou. Voltou com emenda e sem emenda também. Sem emenda tá pra chegar, com emenda chegou uma quantidade boa. E agora vai chegar essa semana sem emenda. Essa vara é muito, super indicada nos Piauçu, nas piaparas também, com a água mais rápida, né? Na espera. E super indicada pras caranhas. Ela tem uma alavanca muito boa, passador excelente, né? De óxido de carbono, excelente. Veio pra molinete e veio pra carretilha. Essa aqui eu vou abrir o preço. A gente tá fazendo um esforço danado pra segurar essa vara aí em torno de R$79, R$75. Mais ou menos nessa faixa, dependendo do tamanho, né? Ação média lenta, média lenta. O pessoal gosta, essa aqui, o pessoal tava sumindo. Nossa amiga Lamazão tinha produzido algumas varas, como a Fênix e a Drago lá pra nós, substituindo a Crocodile, mas ela voltou. Olha aí, ó. O pessoal gosta dessa ação aí. Vara Crocodile, 1,65m, 1,80m, com emenda e sem emenda. Tá chegando várias peças, mas já tem muitas peças aqui, a maioria com emenda. A primeira remessa veio a maioria com emenda, mas tem sem emenda também, viu gente? Pra carretilha, pra molinete ela ainda não está disponibilizada, né? E temos o similar dela pra molinete, que é aquela lá, a Fênix, lá da Lamazão, né? Então nós temos aqui também. Bem parecida, bem igual a ela. Mas essa aqui é o xodó da galera, o pessoal gosta muito. Na Curimba, na Piapara, né? Já se preparando pra temporada 2021. Não sabe se o que pode acontecer, se essa mercadoria pode sumir de novo. Então é aí, com super varas, né? Que voltaram ao novo normal, né? Como eu gosto de dizer. Por apenas também o mesmo preço da nossa amiga Warzone. De R$ 79,00 pra baixo, né? Grande preço pra uma vara de qualidade dessa. Vamos falar aqui sobre iscas artificiais, galera. Época do Senhor Estucunarese, época da pesca permitida. Temos um estoque de isca Moriá, antigo aí, né? Com as iscas em torno de R$ 18,00. Isso aí nem custo hoje, é, né? Nem custo hoje. Mas tem algumas iscas. Isso aí é pra gente queimar esse estoque e fazer reposição de iscas novas da Moriá. Então tem várias peças lá, tem superfície, tem essas de meia água. Nós escolhemos essa pra mostrar pra vocês, a partir, na partir não, com preço de R$ 18,00. Corra e adquira a sua, porque isso aqui... Aí se você falar assim, ah, Pia Para, eu quero que coloque aquela isca lá no site pra eu comprar junto com a carretilha, né? Aí o Gui coloca pra vocês aí, falou? R$ 18,00. Não temos muitas peças, mas tem. Super promoção também na linha Cruiser. A linha Cruiser é a nossa linha... É a mesma fabricante da Onix, porém na cor clara, né? É... Aqui são 600 metros. 600 metros por apenas R$ 25,00. R$ 37,00, R$ 40,00. Temos várias numerações dela. Super indicada pra curvina. Por quê? Porque ela é incolor. Você pode fazer dela e fazer o chicote. Colocar ela na carretilha ou no molinete e fazer o chicote. Né? 600 metros, R$ 25,00. Com a linha de qualidade, só aqui no comercial Pia Para. Tinha acabado, mas acabou de chegar. Tinha acabado, mas acabou de chegar. É ótimo, né? Os líderes, flúor, coach da Pesca Brasil, né? Pia Para usa muito, gosto muito, viu? Super resistente no nó, super... As capturas dos peixes que o Pia Para faz, 99% é com esse líder. É, chegou, ele tava R$ 19,00. Todo mundo sabe que ninguém aguenta, tem que ter um reajustinho, né? Porque senão a gente não aguenta nem trabalhar, nem pagar os impostos. Foi pra R$ 22,00, mas vale a pena, porque é 70 metros de flúor, né? Então, bem explicado. 70 metros de flúor por R$ 22,00. E é um flúor legal, viu, cara? Um flúor muito bacana. Ó! Pessoal que gosta de pescar molinete, light, bem light. Tá aí, chegaram alguns molinetes bem levinhos. E com preço bacana pra você montar aquele kitzinho mais barato. Deixar aquela varinha pra tilápia no pesqueiro. Ou mesmo a tilápia aqui na nossa região, né? Ou curvininhas, né? A gente só avisa que se for pescar curvina, tem que fazer o chicote com a linha incolor, né? Pode deixar essa linha normal, tranquilo. E do girador pra baixo, a linha incolor. Este molinete por apenas R$ 39,00. Tá com preço campeão, ninguém vai ter isso aí com esse preço. E olha aí, ó. Dá pra pescar dos peixes, da piracema, as curvinas, as tilápias, tranquilo. Beleza? Ó! Pra quem vai pescar a sua tilápia aí nessas represas aqui perto, como no burata, aí pra cima, aí. Tem várias represas que tem tilápia, né? Temos aí a soja, né? A soja já engarrafada, já cozida, né? Já pré-cozida. Molinha pra colocar no anzol. E temos o milho também. O milho, ó. Um potão desse aí. R$ 6,00. A soja também R$ 6,00. Super preço, super oferta. Quem gosta, hein? E a cereja do bolo? Qual é a cereja do bolo, Piatara? A cereja do bolo, camisa de pesca esportiva da Monster. Ó! Camisa de pesca esportiva da Monster. Hoje na promoção, super promoção. Essa semana, ou até durar o estoque. Eu contei, tem só 10 peças. É... Do GG ao Extra G. Por apenas R$ 55,00 essa semana, tá, gente? Então, do GG ao Extra G. Ela tem uma numeração lá. GG, XXL. Por apenas R$ 55,00. Pode comprar, pode limpar o estoque. Nem que fique grande no C. Pode comprar, porque não vai ter mais esse preço, né? E... A gente é campeão de vendas de camisa de pesca esportiva para crianças. Temos do 2 aos 16 anos. Preço? R$ 49,00. Do 2 até aos 16 anos, R$ 49,00. Essa é a 12, a numeração 12, né? Os meninos adoram, os pais adoram dar presente pra eles. E é um presente que é saúde ao mesmo tempo, porque possui proteção UV. E a nossa amiga Troféu sempre sabe o que faz. E faz o melhor, né? Faz bem feito e faz qualidade também. E bonitas estampas. Olha essa aí da pesca esportiva, pra dar pro seu filhão, pra sua filha, já ir acostumando com o Pesca e Solte. Galera, oferta da semana volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, galera!